É possível emagrecer muito em pouco tempo? Com certeza! Você já deve ter ouvido pessoas dando seus relatos na internet e contando a história de emagrecimento de 10 ou 20 quilos em pouco tempo. E é possível também ganhar muito peso em pouco tempo. Talvez você já tenha visto alguma atleta, por exemplo, um lutador de jiu-jitsu ou de MMA que teve que se enquadrar em determinada categoria de peso em pouquíssimo tempo, às vezes em uma semana. E eles ou emagrecem muito ou ganham bastante peso em muito pouco tempo para poderem competir na categoria que desejam. Mas isso não é desejável para todas as pessoas. Não é confortável. Essas pessoas sentem mais irritabilidade, podem sentir mais sonolência, podem ter carências nutricionais, podem perder força, energia. Então, nem o emagrecimento muito rápido, nem o ganho de peso muito rápido costuma ser confortável, nem desejável, nem recomendado. A não ser em situações muito específicas como essas que eu falei, de um atleta, ou então, por exemplo, um ator ou uma atriz que vão fazer um trabalho e precisam fazer uma prova, um teste, passar por uma seleção e precisam estar com o corpo X na data específica, para que possam representar um papel. Então, eles se submetem a isso em nome da arte deles. Mas, para a maioria das pessoas, o emagrecimento mais lento é muito mais desejável, até porque fica muito mais fácil depois manter aquele peso que a pessoa gostaria de ter, seja um peso mais baixo, seja um peso mais alto. Para quem quer emagrecer e para quem tem dificuldade de emagrecer, dá trabalho emagrecer. E para quem tem dificuldade de engordar, também dá trabalho em engordar. Dá trabalho ganhar peso com qualidade, com mais músculo, com menos gordura. A pessoa vai ter que fazer a atividade física certa, vai ter que comer determinados alimentos. Isso, lógico, dependendo da velocidade com que a pessoa quer atingir aquele objetivo. Então, existem pessoas que, tudo bem, não vão querer perder peso na velocidade que a atriz perdeu para tal novela ou para tal filme. Mas, vão querer perder peso em uma quantidade significativa e em um tempo também não muito longo. Então, essas pessoas vão precisar se comprometer muitas vezes, não comendo doces, diminuindo a quantidade de massas, limitando os alimentos ultraprocessados da dieta. Agora, tem também um outro tipo de pessoa que deseja emagrecer, mas não tem prazo. Eu desejo emagrecer, mas de forma bem confortável. E desejo fazer isso sem retirar os alimentos que eu prefiro, que eu amo, da minha dieta. Então, essa é a dieta chamada dieta flexível, que está tão na moda hoje. A dieta flexível, ou E-I-F-Y-M, que vem do inglês, if it fits your macros, ou se cabe nos seus macronutrientes. Porque todo mundo tem uma necessidade energética, as pessoas têm uma necessidade de macronutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios diárias. Então, se você consegue atingir essa quantidade, você pode consumir o que você quiser. Então, se você precisa, por exemplo, de 100 gramas de proteína por dia, você poderia atingir esses 100 gramas com uma variedade muito ampla de alimentos, tanto de origem animal, quanto de origem vegetal. Tanto alimentos in natura, quanto alimentos processados. A mesma coisa vale para carboidratos e lipídios. Então, não tem dieta certa ou errada. Tem a dieta que se encaixa melhor no seu estilo de vida, nos seus objetivos, e também no prazo que você colocou para você. Se ele é mais curto, ou se ele é mais longo. E a escolha do alimento vai depender também das concessões que você está disposto a fazer. Você está disposto a ficar sem aquela cervejinha? Você está disposto a ficar sem aquele docinho? Se sim, pode ser que o seu emagrecimento seja mais rápido. Se não, pode ser que ele seja mais lento. O importante é que você sinta-se confortável com isso. Existem muitos estudos mostrando que as pessoas podem emagrecer ou engordar com uma variedade muito grande de dietas. O importante é que a pessoa se sinta bem e consiga fazer o que ela se propõe até que ela atinja os seus objetivos. Então, não importa se é a dieta da pirâmide, se é a dieta paleolítica, se é a dieta cetogênica, se é a dieta vegana, se é a dieta, enfim, mediterrânea. O que importa é que seja algo que seja condizente com o seu estilo de vida, com seus objetivos, com suas metas, com seus gostos, com a sua renda. E que você se sinta bem, não fique com dor de cabeça, não fique irritado, não fique chateado porque está de dieta, não fique mais compulsivo. Então, tudo isso é importante ser avaliado. Procure um nutricionista capacitado para te orientar melhor.